Onde existir atividade comercial tem de haver contas e onde houver contas, acabará por haver a contabilidade. Em Cabo Verde a contabilidade é uma realidade profissional, em franca evolução, e não é só na boa música que Cabo Verde se distingue. Este país lusófono também é uma referência nas boas contas públicas e numa contabilidade privada cada vez mais rigorosa. Esta certeza saiu reforçada do primeiro congresso dos auditores e contabilistas certificados que decorreu na cidade da Praia entre 6 e 7 de fevereiro. No quadro da Cooperação Internacional da OTOC, o bastonário Domingos de Azevedo participou nos trabalhos da congénere Cabo Verdeana. A semelhança entre sistemas contabilísticos está na base da colaboração institucional e justifica o interesse pelo cruzamento de experiências. Dentro desse espaço lusófono, os sistemas não são iguais. O nosso é muito próximo do português. O Brasil, eu sei também que adotou, vem adotando as normas internacionais. Angola, Moçambique terão o seu normativo próprio, às vezes a terminologia ainda é mais antiga. Mas pronto, o indivíduo que trabalha na contabilidade, trabalha em contabilidade. Rapidamente adapta-se a normativos. Mudou-se o ritmo das mornas e não diminuiu o interesse nem desmobilizou a atenção dos participantes neste congresso. Durante dois dias, os contabilistas e auditores de Cabo Verde estabeleceram um diálogo interessado com os seus colegas de Portugal e outros palop. De Portugal, Domingos de Azevedo levou experiência e conhecimento e falou do novo papel que os contabilistas vão assumir no sistema de justiça português. Estamos para assinar um protocolo com os Tribunais de Administrativos e Fiscais de Lisboa e com os Tribunais de Administrativos do Norte e do Centro do Sul, no sentido de os técnicos oficiais de contas, os especialistas da área, os técnicos da área da ordem, passarem a assessorar os tribunais das matérias em que são questões técnicas e que os senhores juristas não têm, nem têm que ver, não têm que saber os computadores, porque eles têm a sensibilidade necessária para entenderem alguns consequências de algumas práticas técnicas. A formação dos associados da OTOC e a sua especialização foi também apresentada pelo bastonário português como algo que vale a pena prestar atenção. Mereceu ênfase especial o facto de haver em Portugal uma política de colaboração institucional da OTOC com outros parceiros naturais dos contabilistas. Todas as organizações que vamos desenvolver serem feitas em parcerias com as universidades, com os institutos superiores, para que os próprios alunos e os próprios profissionais e as próprias instituições comecem a sentir estas preocupações da profissão e comecem também a eles, com os bancos de escolas, a construir esses valores e esses pilares fundamentais da profissão. As intervenções dos participantes no Congresso, com perguntas aos oradores e comentários às intervenções, revelaram uma mobilização profissional muito expressiva. Os temas da evolução tecnológica foram várias vezes referenciados como preocupação dos profissionais cabo-verdianos. Quando se trabalha com o arquivo de Negrados, daqui a 5 anos, de 2 em 2 anos, programas são os fluidos. Daqui a 5 a 10 anos, já não temos o programa. A autoridade do mercado cabo-verdiano também se fez representar e deixou uma mensagem de incentivo à assunção de responsabilidades e adaptação às novas exigências do futuro. Os auditores contabilistas devem pautar a sua atuação com base no princípio de integridade e objetividade, assumindo um compromisso permanente com a competência e zelo no desempenho das suas funções, atuando com inteligência e conforme as normas profissionais e técnicas aplicadas. Para um país em vias de desenvolvimento, como é o caso de Cabo Verde, a contabilidade pode constituir um precioso auxílio ao desenvolvimento económico. De facto, a contabilidade contribui para o crescimento da economia formal e introduz um elemento de racionalidade nas atividades económicas e nos agentes e pode perfeitamente compatibilizar-se com uma visão informal e divertida da vida, conjugando na realidade dos negócios, como na música, o rigor, o otimismo e a alegria. Obrigado. Obrigado.